O Exorcista, a 1973. Um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, O Exorcista foi estrelado por Linda Blair e continua sendo uma das maiores referências do gênero. O filme foi baseado no livro de mesmo nome do escritor William Peter Blatt, que teve como fonte a história de um suposto menino de 13 anos possuído na década de 1940 nos Estados Unidos. No filme, uma atriz percebe que a sua filha adolescente está apresentando comportamentos estranhos e assustadores. Ela então entra em contato com especialistas que sugerem que ela chame um sacerdote especializado em exorcismos para sua casa. Comente aqui abaixo se você conhece outro filme baseado em fatos reais. Não esqueça do like e de se inscrever no canal. Não esqueça do like e de se inscrever no canal.